Seja o nosso esticado Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô, bora Amigo, ronque mata Ei, tá sincero Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz Em qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte E o meu ponto próprio é desejar você Você me dá bloco, coração se fode E o tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Alambugino Carvaco Amém É o meu energético Esse é o melhor Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz Em qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte E o meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode E só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Beta mídia Te love, te love Eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Paredão Aracujá, Paredão das Primas Alô, Valdir, que tô paredão Amigo Manil Motz, bora Manil Motz Sua música, ponto nome Alô, Amandinha, Insta-Videos Toda noite eu durmo olhando a sua foto Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivos pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz E um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre O que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água do mar Difícil de separar E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre O que era distante vai ser O que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar É pra dançar É pra dançar agarradinho Seja registrado Por amor já fiz E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço As vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Rap no amor Apeno amor da gente Esporte da sorte A maior plataforma esportiva do país A maior plataforma esportiva do país Piscopaco Alô, bugi do cavalo Fica no CD Por amor Por amor Por amor Já fiz E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo No meu Neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo Sentir o meu Vem se juntar com saudade do beijo gostoso Vem se juntar com seu menem Vem se juntar com seu menem Vem se juntar com seu menem Agora guerra 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 É pra tocar na parede Se é o melhor repertório do Brasil É Se arruma aí Coloca a sua melhor roupa Que hoje a gente vai sair Comprei o vinho e reservei Sua suíte preferida Hoje vai ser A noite mais inesquecível Da sua vida Você deve estar se perguntando O que é que a gente Tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa E deixa o suor descer Depois da hora H Você vai saber Esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando Te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Você acabou de fazer amor com seu ex Você deve estar se perguntando O que é que a gente Tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa E deixa o suor descer Depois da hora H Você vai saber Depois da hora H Esse beijo bêbado que eu tô te dando Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou daquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou daquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Se ele não se garante eu não sou culpado E tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou daquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou daquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Esse vento forte me arrasta o protomotivo Que bom da gigante achou que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta pra acabar o fogo Quica com força por cima do meu Cima do meu garoto Vai quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta pra acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, 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 quica Qual o chique, quica, 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 quica Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Fazer de pula, pula e senta até acabar o ponto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Danielzinho Trajendo Segura o Danielzinho Alô, Viu Maranhão, Júlio Maranhão Tira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo Que eu estou te amando Chama! Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega, não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entrega a chave do seu coração É chegada a hora pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera E tira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo Já não tem segredo Que eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega, não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entrega a chave do seu coração É chegada a hora pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera E talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Esporte da sorte Esporte da sorte O maior plataforma esportiva do país Piscou, pagou E o único paredão, meu deputado federal Alô, dignor A Pestúdio A melhor do Caridinho É do Brasil Hoje eu pensei em você Vem como era Vem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Vem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Uh! Alô meu parceiro Caio, musicão Musicão BR Tamo junto! Eita, meu amigo Matheus Panheira Cachorrão Alô Renanzão Alisson no posto Alô de Ávila Santos Sente a pressão Vai! Se a Jonas esticada é pra tocar no paredão E as bebês senta pro chefe Olha que vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Alô que vem da sal Alô que vem da sal Alô que vem da sal E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Olha que vem da sal Alô que vem da sal E o meu pijero É só de paredão E as bebês senta pro chefe Olha que vem cair no desmantelo Aumento o som que hoje é parra É sem limite Tem birote de uísque Mas bota pra geral Paredão do talo Agora eu sou em cavalo Não quero nem saber É meu vô, amigia em vantia Alô eu sou Hector Alô, Guernard Os esticado oficial Equipe Bota Preço Tão Bota Preço Tô bem mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais pra voltar Me entonei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rascada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rascada e mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais pra voltar Me entonei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rascada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rascada e mulher quando diz que já era Uma taça quebrada, uma folha rascada e mulher quando diz que já era Uma taça quebrada, uma folha rascada e mulher quando diz que já era Já era Não tô te ligando porque eu trapacei na dose Muito menos porque minha embriaguei se envolve Nada a ver com minha paixão acesa É que mais uma vez você virou o tema da mesa E bem nesse momento O seu nome passeou de boca em boca, não deu outra arte Sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber Sem você não sirvo pra chorar E tudo de uma feiura Tudo de uma saudade, um porco Tudo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e pares não resolve Nesse grau que eu dou é só seu beijo de glicose Tudo de uma feiura Tudo de uma saudade, um porco Tudo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e pares não resolve Nesse grau que eu dou é só seu beijo de glicose Alô, Chiquinho, os voos Já me ligaram as praias Alô, Raidão Pedros Iaco Pedros E bem nesse momento O seu nome passeou de boca em boca, não deu outra arte Sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber Sem você só sirvo pra chorar E tudo de uma feiura Tudo de uma saudade, um porco Tudo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e pares não resolve Nesse grau que eu dou é só seu beijo de glicose Tudo de uma feiura Tudo de uma saudade, um porco Tudo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e pares não resolve Nesse grau que eu dou é só seu beijo de glicose Alô, Amandinha! Vista Vídeos! Acerobodinho no Paredão Assista do Consangrão do Macapá! Música Vai papá! Alô meu amigo, Betta Vídea, Alô Júlia Cadê o Jajá má, Tchau! Tchau, Tchau! Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos, pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos, é a cura dos apaixonados Que estão com orgulho perido, dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos, pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos, é a cura dos apaixonados Que estão com orgulho perigos, que estão com orgulho perido Que estão com orgulho perido, dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido, remédio pra despreza é cama E amores mal resolvidos, é a cura dos apaixonados E amores mal resolvidos, é a cura dos apaixonados Que estão com orgulho perigo, dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Apei Estúdio, meu parceiro de virão É o melhor do Carilho, é o melhor do Brasil E o melhor do Brasil Se inscreva-se no canal E ative o sininho 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 Apei Estúdio E ative o sininho Para os caos Legenda por Sônia Ruberti